Além da Ilusão, Últimas Semanas Úrsula dá um basta nas chantagem do amante Por que você fez isso? Você tá louca! Queima de arquivo, ele podia contar Podia dizer que eu não tô grávida E envolve o próprio filho num plano que não pode deixar rastros A gente vai colocar ele dentro do carro E vamos jogar no luta, Carl Hoje Vixe Maria Além da Ilusão Vixe Maria